Hoje, dia 30 de junho, é comemorado o Dia Nacional do Bumba Meu Boi. Você lembra, Leandro, de ter abordado esse tipo de assunto na escola, quando você era jovem, criança? Confesso que não me lembro, e isso quando a gente, né, marcou essa entrevista, né, com o Rogério Ataíde, que eu já estou apresentando aqui, mas daqui a pouco você traz direitinho essa apresentação completa, né? Quando a gente marcou essa entrevista, eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, não me recordo. Pelo menos, posso estar sendo injusto, né, minha memória pode estar me traindo, mas eu não me lembro realmente. Na minha infância, eu tive sim na escola, inclusive a minha tia, né, que era professora de educação física, fazia sempre na festa junina alguma menção ao Bumba Meu Boi, já que é no mesmo mês da festa junina, né? Hoje a gente vai saber certinho como abordar o Bumba Meu Boi de forma pedagógica e culturalmente relevante. A gente conversa com o Rogério Ataíde, ele é professor de história e palestrante de temas referentes. A África, religião afrodescendente, preconceito racial, mitologia e intolerância religiosa. Boa tarde pra você, professor. Boa tarde. Muito obrigada por atender aqui o Estúdio CBN, é um prazer te receber pra falar sobre um assunto tão diferente, né? Não é tão falado assim a questão do Bumba Meu Boi, né? Qual a importância de abordar festividades e tradições como essa nas escolas? Olha, primeiro, boa tarde e na verdade eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade e a oportunidade de falar deste tema e um tema tão relevante pra nós todos brasileiros. Olha, na verdade, o tema do boi é dos mais conhecidos no Brasil todo, desde do norte, nordeste, onde muito provavelmente teve o início de suas tradições, até a região sul brasileira. E essa tradição das comemorações populares relativas ao ciclo do boi, elas têm uma importância muito grande porque estão relacionadas às tradições culturais e à diversidade cultural brasileira. É importante, então, eu acho que a questão chave pra gente começar a falar sobre esse assunto é que todas as inúmeras manifestações populares ligadas aos ciclos do boi no Brasil, elas de imediato remetem à diversidade cultural e popular brasileira. São referências culturais ligadas às tradições europeias, particularmente ibéricas, mais particularmente portuguesas, é claro, por conta do histórico de nossa colonização. Mas, claro, aqui no Brasil, as possibilidades sincréticas, as justaposições, as acomodações culturais criaram uma cultura muito própria, uma cultura ímpar, em que a importância fundamental dos africanos, das tradições afro-ameríndias e ameríndias, essas tradições todas, elas sejam fundidas e representadas através de inúmeras manifestações e, particularmente, as tradições dos ciclos do boi. E o fato de não ser uma tradição tão difundida, né? Eu, por exemplo, trouxe esse exemplo, né? Não cheguei a fazer aqui uma consulta, mas sei de muitas pessoas que aqui no Sudeste, aqui no Estado de São Paulo ou aqui em Campinas, né? Não têm ouvido falar tanto, claro, que eu também já conheço, né? A gente pesquisa sempre ou ouve uma matéria ou acompanha algum tipo de trabalho abordando essa festividade, né? Essa tradição em outros lugares do país. Por aqui não é tão comum, né? Isso aumenta a necessidade de tratar do assunto, principalmente nas escolas, entre os estudantes, professor? Não, sem dúvida. Mas, olha, essas tradições, elas são muito difundidas em todo o Brasil. É verdade, aqui na região Sudeste, em particular nos grandes centros, talvez essas tradições, elas tenham se, não sei, se perdido ou reduzido a sua importância, seu significado. Outras tradições culturais acabaram se impondo. Mas, na região Norte e Nordeste do Brasil, o Maranhão particular, onde o Maranhão reclama a autenticidade, a originalidade dos primeiros ciclos ligados ao boi, né? O Bumba, meu boi, o boi de reis, o boi de presépio, as tradições ligadas aos personagens populares, Catirina, Matheus, o cavalinho marinho, o cavalo marinho de Pernambuco. Todas essas, o reisado, todas essas tradições são muito comuns, muito populares, reúnem milhares de pessoas todos os anos e não só nesta época, nesta ocasião. O ciclo do boi começa, em alguns casos, como no caso do Nordeste, do Norte, nessa época das festas juninas e tem uma data culminante no dia 30 de junho, né? Hoje. E não por acaso, né? O Bumba, meu boi está associado a essa data e se tornou patrimônio cultural e material da humanidade em 2019, reconhecido pela Unesco. Mas, sim, é conhecido em diversos lugares do Brasil, talvez na região Sudeste e menos. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu conheço a tradição do boi e conheço de vivenciar, de ser um brincante, na tradição do ciclo do boi e do reisado, né? Da festa de reis que vem do ciclo do natalino. Na verdade, exatamente na inversão das datas, não na época do solstício de inverno, mas no solstício de verão. Fazendo referência, portanto, às festas pagãs. Mas, eu conheço essas tradições do norte do estado do Rio de Janeiro, em que essa tradição do boi se confunde com as tradições do reisado e culminam, não no Natal, mas culminam na festa de reis, no início de janeiro. Então, é muito rico, perceba, é muito rica a variedade de manifestações culturais associadas ao boi. E tem muita relação com essas manifestações do Nordeste, mas, claro, em outras circunstâncias. Mas, sim, você tem toda razão. A gente precisa falar muito disso, a gente precisa falar de cultura popular, a gente precisa falar de cultura, a gente precisa falar de cultura popular. A cultura popular, no Brasil, é a nossa maior riqueza, a nossa variedade, a nossa diversidade. E isso jamais será silenciado. Sem dúvida, professor. E abrindo esse leque, falando dessa festividade de reis, falando da folia de reis. Eu, como mineiro, eu... Ah, que beleza, sou isso. Pois é, sou de Minas e vivi isso completamente, porque era na época que eu estava de férias em Minas, visitando a minha família, estudava, morava aqui com meus pais no estado de São Paulo. Mas, quando eu ia pra lá, eu vivenciava isso desde muito novo. E quando eu comentava com alguns colegas aqui, nem todos conheciam, tinha gente que nunca tinha ouvido falar. E isso é uma forma de enriquecer essa visão cultural dessas diferenças regionais no Brasil. Diferença aqui no ponto positivo, né, professor? Exaltando isso também é sempre muito bom. Então, você já foi brincante também dessas festas. Você também já participou. Ah, que maravilha. Porque essas festas da folia de reis, elas fazem parte de um ciclo, né, do boi de reis, da festa de reis, que termina exatamente no início de janeiro. Essa região de Minas Gerais, e coincide um pouco com a região do Norte Fluminense, ela tem uma forte tradição ligada à folia, né, e as figuras performáticas da folia. Então, você certamente, então, conhece, já correu do palhaço de folia, né? Já, já. Já tive muito medo também, primeiro observando de longe, né, depois já brincando um pouco mais velho. Então, dá pra dizer que eu vivenciei isso, com certeza. Então, essa história do palhaço de folia, ela é muito interessante, porque esse personagem do palhaço de folia, ele reaparece em diversas manifestações. Não como palhaço de folia, mesmo porque tem um grande autor, que eu tenho a honra de dizer que é uma pessoa querida, pessoalmente querida, Zeca Ligero, ele é pesquisador da Unirio, intelectual de grande valor aqui no Brasil, professor da Unirio, ele é um dos maiores especialistas em performance e ritual do Brasil. E o Zeca Ligero, ele contesta a utilização do nome palhaço e fala de mascarados, né? Porque palhaço está muito referido ao palhaço ocidental, ao palhaço europeu. E ele fala dos mascarados. E esses mascarados, eles têm uma conotação que está muito próxima àquela ideia do cômico que é grotesco, que é irreverente, que é desafiador, que ao mesmo tempo se mostra terno e também malvado. A maldade chega ao ponto de não se manifestar, mas de ameaçar. E tem muito daquilo da disputa que já falava Bakhtin, que é a disputa desafiadora do setor popular contra as elites. Isso está muito presente em Matheus e Catirina, no Cavalo Marinho de Pernambuco. Está muito presente na Paraíba. E aqui, nessa região do Norte Fluminense, Minas Gerais, na figura do palhaço de folia, com certeza. E aí, com certeza, você já correu do palhaço de folia, já correu do cavalinho, né? E a figura do boi, que é muito importante também. Professor, então, como a gente pode abordar o Bumba Meu Boi de maneira mais envolvente para os alunos nas escolas? No início da nossa conversa aqui, eu comentei sobre a minha tia, que era professora, e ela utilizava esse tema nas festas juninas. Então, esse exemplo seria uma boa oportunidade para isso? Com certeza, certamente. A gente tem a oportunidade de falar de cultura popular, da diversidade da cultura popular. E como trabalhar isso? Bom, são muitas as possibilidades, é claro. Existe farto material na internet, vídeos gravados com as pessoas que são responsáveis pelos chamados sotaques, né? Que são variações rítmicas do Bumba Meu Boi no Maranhão, por exemplo. E aí, a associação do Bumba Meu Boi com o tambor de crioula do Maranhão e também com o Carnaval. Porque muitas vezes, os músicos do tambor de crioula, do Carnaval do Bumba Meu Boi, são os mesmos, são as mesmas pessoas. É farto material na internet. Então, a pesquisa fica muito facilitada, acompanhar essas festividades e sugerir uma pesquisa a partir desses vídeos e desses documentários que estão disponíveis na internet. É claro que uma outra possibilidade seria também pesquisar autores que já escreveram sobre isso. Talvez, não sei, investigar alguma coisa do Silvio Romero, claro, do Câmara Cascudo, que escreveu no dicionário de folclore brasileiro um longo verbete sobre Bumba Meu Boi. Não sei, tem muitas possibilidades de pesquisa. Agora, para trabalhar em sala de aula, é necessário também saber qual é o recorte, se é a educação infantil, se é a educação do ensino fundamental, primeiro ou segundo ciclo, ensino médio. Pensando, por exemplo, nas crianças menores, seria muito interessante pensar em fazer o boi, convidar as crianças e fazer com elas o boi. Isso pode ser feito com material reciclado, com tecidos muito baratos, que são típicos das festividades populares, a chita, que é muito colorido. E se pode fazer, por exemplo, uma cabeça de boi de garrafa pet, pode-se pintar a cabeça do boi de diversas cores. As lantejolas são baratas, elas são usadas na decoração dos bois tradicionais, dos vários ciclos do boi no Brasil. Seria uma forma de fazer o boi, fazer com caixa de papelão, colocar um tecido em cima, as lantejolas, fazer trançado nos cordéis para que a criança mesmo possa vestir o boi e a brincadeira está pronta. Já é uma brincadeira fazer o boi, já é uma outra brincadeira brincar com o boi, correr com ele. Também pode ser feita a brincadeira com os personagens do ciclo do boi, que são Mateus, Catirina, pode-se colocar o vaqueiro, o dono. Porque a gente está falando muito rapidamente, mas o ciclo do boi tem uma narrativa, uma narrativa que começa com a história de Catirina, Catirina, que desejava comer a língua do boi, aí mata o boi, aí o boi ressuscita. E, bom, tem as variações de matriz africana, afroameríndias, a forte presença ameríndia. Por exemplo, o boi na região norte-nordeste, em alguns casos, ressuscita com a pagelança feita por essa tradição indígena. Então, essa variedade toda, ela precisa ser estudada, investigada. Então, pensar em criar trabalhos a partir desses elementos. Eu acho que seria uma boa ideia fazer o boi, fazer o boi em sábado. Tá certo, professor Rogério Ataíde. Muito obrigado por conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde para o senhor. Tá, muito obrigado. Boa tarde para vocês. E vamos sempre comemorar a cultura popular brasileira. Um abraço. Um abraço, professor. Rede CBN. Top de 5 segundos.